Olá, estamos aqui para mostrar para todos vocês o rio Jaguaribe. O rio Jaguaribe, como nós sabemos, é conhecido como o maior rio seco do mundo e nasce na região dos Iamuns, aqui no estado do Ceará, e desemboca lá no Maracati. Tem um percurso de aproximadamente 600 km de extensão. E aqui está, ele tomou um pouco d'água, a chuva foi um pouco, as águas já diminuíram, mas quando ele encher, mais nós estamos aqui para gravar novamente, para todos vocês que vão ouvir e ver o vídeo do canal. Aqui está, veja como é bonito o nosso rio Jaguaribe, e ele cheio, o que é mais bonito ainda. Olha aí, há muita água descendo, muitas árvores ali. Muito lindo mesmo o nosso rio Jaguaribe, aqui no Ceará. Então, aí está, só para mostrar para vocês, depois, quando encher mais, nós gravaremos e postamos para vocês.